Por conta exatamente desse céu limpo que a gente acabou de ver em Rio Claro, é o céu que a gente tá vendo em praticamente toda a nossa região. Apesar de esquentar bem agora à tarde, ao longo da madrugada e às primeiras horas da manhã, esfria porque a gente perde calor mais rapidamente, né? A nossa perda radiativa. Calor, gente. E final de semana? Calor ainda? O final de semana também vai ser de calor, mas já já eu vou contar pra vocês como é que ficam as temperaturas pra esse final de semana, termômetros disparando, viu? Tá aí, gente. Vamos ver se a chuva vem no final de semana. Olha a minha esperança pra chuva no final de semana, zero? Zero, sem chance de chuva. Mas os termômetros o pessoal vai se surpreender, viu? Já já eu volto pra contar. Então, beleza. Cláudia, até daqui a pouquinho, viu? Até já, gente. Vamos voltar a falar da previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, tá calor. O que a gente quer saber é se vem chuva, se vem frio no final de semana. Mas tá difícil. Agora, final de semana, ninguém quer, né, Cláudia? Mudança no tempo. Não quer, Ju. Chega o final de semana, todo mundo já começa a se programar aí. O pessoal quer que continue do jeito que tava na semana, né? E esse é o que vai acontecer, né? Isso é o que vai acontecer. O final de semana promete ser aí de altas temperaturas. Vamos lá pra fora mais uma vez? Agora com imagem, gente, aqui de São Carlos. Olha só, suco, tudo isso ajuda, tá? Porque tá muito seco o mesmo tempo. É, quem não gosta de beber água, porque tem muita gente que não gosta, né? Que não gosta. Vai na fruta, vai no suco, na água de coco, tenta se hidratar de outra forma, porque senão a gente passa mal, né, Cláudia? Sim, é prejuízo pra nossa saúde. É uma série de outras consequências aí que vai dando pro nosso organismo. Nosso organismo é como um carro. A gente tem que tá ali sempre de olho, fazendo a nossa manutenção ali, colocando água no radiador pra ele funcionar direito. Se não, não tem como. Se não, não vai. Agora, semana que vem é a última semana de julho. Será que vem frio, que vem chuva pra julho ainda ou ainda não? Pois é, esse tempo seco e quente, gente, vai persistir ainda nessa última semana de julho. Acompanha com a gente aqui a tela de Matão, como é que ficam então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.